Afinal de contas, o que você deve ou pode postar nos seus stories do Instagram? Essa é uma dúvida frequente, eu já te aviso que não tem resposta certa, mas o Adam Osseri, que é head do Instagram, deu os seus pitacos e mais pra frente nesse vídeo, eu também te convido pra gente fazer uma reflexão sobre esse assunto. Tudo isso, agora! Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de me seguir também lá no Instagram, que é arrobajosma. Se você já me acompanha aqui no canal há algum tempo, você já sabe o que eu vou dizer, né? Depende. Não existe uma resposta certa e, basicamente, o controle é seu. É uma rede social, não é um protocolo, não é uma plataforma que você tem regras pra seguir e tal. Você posta o que você quiser nos seus stories. Mas, vamos refletir um pouquinho. Primeiro de tudo, o Adam Osseri fez um vídeo respondendo uma caixinha de perguntas e deu uma resposta ali interessante, que a gente vai voltar também nesse assunto. Olha só o que ele disse. Não há uma resposta perfeita, mas o stories é ideal para conteúdo de bastidores. Uso pra mostrar como é ir à TV, mas posto o clipe na TV como post no feed. Ou, para um músico, talvez o camarim. Para um ator, como é ensaiar. Coisas que dão uma espiada na vida de outra pessoa. Esses tipos de conteúdo tendem a ter melhor desempenho. Ele usa muito a palavra bastidores. Isso porque, já saiba desde o início, os stories são uma ferramenta virada pra dentro da sua comunidade, pra dentro da sua conta. Muito dificilmente você vai conseguir ter uma estratégia de stories pra chamar mais gente, pra mais pessoas conhecerem o seu conteúdo. Por quê? Porque são poucas pessoas que vão efetivamente chegar no seu perfil e fuçar nos seus stories. Esse tipo de consumo é de uma galera que já te segue, que já acompanha o seu conteúdo. Beleza? Esse é o primeiro ponto. E segundo, que os stories, eles têm esse formato, a essência deles ali de durarem apenas 24 horas, que nasceu lá no Snapchat, é justamente pra você ter uma carga um pouco menor nesse conteúdo. Os stories não necessariamente são fotos que vão ficar pra sempre, ou um reel que você quer alcançar muita gente, que você tá preocupado ali com a sua imagem. Como ele já tem esse ambiente mais controlado ali de ser dentro da sua comunidade, é natural. E, ao meu ver, aí entra a minha opinião, tá? Ao meu ver, é mais interessante que ele seja mais relaxado, com uma linguagem mais tranquila, mostrando os bastidores, como o Adam Mosseri disse. O Luigi também disse lá no Threads outro dia, que ele fala ali dos criadores grandes, né? Que tem conteúdos perfeitos nos reels e vídeos cinemáticos, mas que quando eles vão pros stories, ele usou ali a palavra novelização, que é basicamente você mostrar coisas um pouco mais tranquilas, normais do seu dia a dia, que é basicamente a pessoa um pouco mais desconstruída daquele personagem que ela vende ali na sua timeline, no seu canal do YouTube. Eu uso um pouco disso, mas eu vou além. Além de você poder se desestruturar um pouco ali do que você mostra nos seus outros conteúdos, eu uso os stories pra mostrar coisas que nem sempre eu quero ser, né, ali uma autoridade, ou que eu não sou exatamente, tipo, um especialista. Então, por exemplo, se eu gosto muito de fotografia no meu feed, e se no YouTube eu falo muito sobre criação de conteúdo, nos meus stories eu falo sobre corrida, falo sobre cachorro, falo sobre qualquer outra coisa, porque não é exatamente um vídeo que vai ficar pra sempre, e não é um vídeo ali que é, tipo, estou fazendo aqui uma postagem, como, né? É uma parada que vai sumir daqui 24 horas. E o exemplo que ele deu é interessante. Então, às vezes ele vai num programa de TV, em vez dele simplesmente recortar o trecho que ele fala e postar ali, que é uma coisa que ele poderia fazer nos seus reels, de repente, ele mostra os bastidores, como ele está se preparando, como é que ele chega lá. É um conteúdo extra pra quem já acompanha o seu trabalho. Então, a minha dica é, permita-se relaxar nos seus stories também. Não vou dizer que, às vezes, eu não faço um conteúdo nos stories aqui no estúdio, com câmera, com luz, porque eu curto também. E aí entra o outro ponto. Você pode fazer o que você quiser, desde que seja verdadeiro e desde que transmita alguma coisa. Desde que seja útil, que entretenha alguém, que de alguma forma movimente ali o que a pessoa está fazendo, né? Porque a pessoa parou o tempo dela, parou o que ela estava fazendo, pra assistir o que você está postando. Então, tenha só essa preocupação de que seja um momento ali, um desabafo seu que seja valioso, alguma coisa que entregue, sacou? Se for só a foto do pão de forma, não vai dar em nada. Mas se for uma foto do pão de forma com uma mensagem, ou compartilhando alguma coisa interessante, aí vai dar bom. A regra básica é essa. Faça o que você quiser. Mas, se você estiver afim mesmo ali de usar a ferramenta, é interessante que você use esse espaço pra respirar um pouco e desconstruir essa imagem dura ali, de tipo, estou postando... Esse é um post super especial, ele vai ficar pra sempre aqui. Não. Usa essa efemeridade, né? O story, ele é feito pra ser volátil. Use esse espaço, que vai desaparecer mesmo daqui 24 horas, pra postar alguma coisa um pouquinho mais leve. Beleza? Espero que essa reflexão te ajude. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!